Meu Deus, pra esse mundo eu não voto mais O que passou, passou pra trás Meu Deus, meu Deus Meu coração agora quer paz A verdadeira paz E o mundo inteiro dirá Agora eu sou do Senhor Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é teu E o teu amado é teu Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus